Oi gente, olha gente, hoje o vídeo é de doce Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer doce de mamão Eu já cortei, casquei o mamão Tirei aquela sementinha de dentro E cortei em covinhos, olha como ficou Tem uns que já estão assim Mostra mais de perto, né Rosa? É, é nego, vou mostrar mais de perto Ah gente, tem uns que estão meio maduros, mas vai assim mesmo Eu vou colocar assim mesmo Aí eu vou... É de como no meio, né Rosa? É, olha como foi que eu fiz Eu fiz assim e vou cortar em cubinhos Ó, agora eu vou lavar Porque ele tem um leite, gente Aí tem que lavar Eu lavo e também boto ele no fogo Pra dar uma fervura Pra sair mais o leite Olha, mas deixar com leite pra chanar, não, assim? Negra, não sei não, eu nunca fiz não Sempre precisa escalda, né? É, mamãe sempre disse que tinha que lavar ele, é... Escaldar, deixar ele ferver Por conta desse leite Por conta desse leite, do leite que tem do mamãe Mas se no escaldar ele fica com um gosto diferente ou não? Eu não sei, nego, eu nunca comi não Não sei se eu já comi de alguém... Depois isso aí, agora eu vou botar onde? Isso aí Vou colocar no fogo Pra ele dar uma fervura Pra... Pra... Passar com o que, pô? Eu deixo só ele ferver Depois que a água estiver fervendo Aí eu pego e tiro e boto os ingredientes Do doce Eu não sei também, gente, como é que vocês fazem É que cada... É que cada pessoa tem seu jequinho de fazer também De fazer o doce, né, Oza? É, esse é o jequinho que mamãe ensinou, né? É, o jeito da gente aqui, né, Oza? É E o que você sabe fazer, né? É E agora é pro fogo, pra escaldar? É, vou levar lá o fogo pra ferver Pra ferver Ó, gente, botei água Até cobrir todo o mamãe Cobriu? Cobriu Agora eu vou levar e lá o fogo Fazer aqui, gente, no fogãozinho a lenha Ó, eu já fiz o fogo já, gente, ó Já, já fiz o fogo Tá ali toda o vapor já, né, Oza? É Já Já Agora quanto tempo fica aí, Oza? Pior que eu nunca marquei minutos Mais um, pelo menos, seis minutos, né? É O tempo dele ferver Depois que ele ferver Que estiver borbulhando Aí vocês podem tirar Pra colocar o açúcar e os outros ingredientes Ó, gente, daqui a pouco a gente mostra Quando ele estiver fervendo É Quando a gente for tirar, né, nego? É verdade A gente mostra mais um pouquinho Ó, gente, ó Já tá pronto Já tá fervendo Mostra, nego Como tá fervendo Ó, ó Ó como tá aí, ó Como tá fervendo Agora eu vou tirar Vou lavar Vou lavar E vou colocar os outros ingredientes Né, nego? É sim Deixa eu Colocar aqui Tem uma penelinha O que é isso aí, Rota? É O escorredor de arroz Tá botando Eu tô botando É pra escorrer, gente, a água É pra escorrer a água Não é, Rota? É O escorredor de arroz É Agora eu acho bom demais, gente Um docinho De banana, né, Rosa? Não é de mamão, nego? É de mamão, né? É, sim Tô confundindo aqui as coisas Porque eu tiro umas banana Além de agora, né, foi, Rosa? Foi Tirou umas bananas Pra amadurecer Mas eu acho bom demais Um docinho assim, né, Rosa? É Um docinho de mamão Beber uma aguazinha É bom, né? É Olha, gente Já Tirei o pô Agora eu vou colocar Deixa eu colocar aqui Pode dizer daí O que você vai fazer aí, Rosa? Vou colocar na panela de outra, gente Depois que lavei Ela já lavou, né, Rosa? Já Já lavei Olha, gente Parece que a panela é pequena Mas não Que quando ele ferve mais com açúcar Ele diminui o volume Não é, Nego? É verdade Eu vou botar açúcar Aqui tem mais ou menos Umas duas xícaras de açúcar Eu tenho duas xícaras, é? O meu quilo É um quilo de Para um quilo de De mamão, né, Rosa? Mamão, é É E agora? Agora Coco fresco, ralado Essa mesma coisa 300 gramas, né? É É um coco, né, Rosa? É Pode dar um coco, né? Aqui tem cravo Aqueles cravos que se chama cravo da Índia E canela em pedaços, gente Colocar tudo Olha, não presta atenção Se botar ralado, não, né, Rosa? A canela, não, né? Não É melhor o pedaço, né? É melhor essa, é E um pouquinho de água, gente Colocar um pouquinho de água Pronto Agora eu vou levar para E agora ao fogo, Rosa? De novo Agora ao fogo, de novo, gente Deixa eu levar ele para fogo Pronto Agora quantos minutos, mais ou menos, aí, Rosa? Passa aí, Rosa Até ele dourar Até ele dourar Mais ou menos, quantos minutos? Uns 10 minutos É mais É mais, né? Eu acho que é mais, né? Que o mamão fica dourado Depois de... Quando estiver pronto A gente vê que ele seca E fica bem douradinho Aí vou dar uma mexidinha aqui Quanto mais apurado que fica gostoso, né, Rosa? É Quanto mais ele tem que ele passa Mas ele vai ficando mais apurado e... Ficando mais gostoso Mais douradinho Mais douradinho Fica mais gostoso Porque o coco cozinha bem, né? Tudo, né, Rosa? É Ó, gente Às vezes, quando ele não fica dourado Do jeito que eu quero Eu faço caramelo Como caramelo de pudim Aí eu boto o açúcar Derreto e boto dentro Fica bom, não fica, Rosa? Aí ele fica mais douradinho Mas às vezes ele fica Douradinho sem precisar do caramelo Mas quando não fica Fica assim, mais branquinho Aí eu vou e boto o caramelo Para ele ficar mais douradinho Mas fica a critério de vocês Se vocês não quiserem, não bota Também o caramelo e a canela Só se vocês gostarem Tem gente que não gosta É verdade, né? Aí eu coloque Mas eu... Aqui eu costumo o hábito Já de fazer assim, não é, bota? Aí eu faço Ó, gente Quando ele estiver pronto Eu mostro a vocês Como ele ficou Oi, gente Ó, vamos olhar o doce Eu acho que ele já está pronto Trouxe até um prato Para mostrar a vocês Como ele fica Aí eu acho que ficou bom Ficando, Rosa? Acho não Tenho certeza que ficou bom Ficou Deixa eu mostrar aqui de pertinho, né, Rosa? Deixa eu tirar, Negri, ele do fogo Tá quente demais, tá, Rosa? Tô quente Tira aí, mano Ó, gente Eu não disse que ele secava bastante? Ó, Negri, mostra Vou mostrar aqui É a panela cheia Ó, o pouquinho que ficou Tá vendo? Ficou, tá vendo? É mesmo, Rosa Olha É, ele Usa muito, né, Rosa? É Quando o mamão vai Ai, rapaz, olha É Agora isso ficou bom, viu, Rosa? Ficou? Ficou Ficou Pelo jeito dele Deixa eu colocar, gente Ele no gato Coloca aí Para vocês E a cor dele Deixa ele enfriar um pouquinho, né, Rosa? Eita Maravilha Olha, gente Como fica Olha aí Olha aqui Só tu, né, Rosa? A minha vida é bem só, né, né, Rosa? É verdade Ó, gente A gente faz do nosso jeito aqui, né, Rosa? É A gente faz do nosso jeito Que a gente gosta A gente faz do jeito da gente, né? Mas, é Vocês quem sabe É, a gente aqui A gente faz aqui do jeito da gente Se vocês quiserem pegar Porque a receita aqui É a que a gente fez, né, Rosa? É A gente bota contra a gente Que a gente gosta Que fica A gente vai dar certo, né? É Né, Rosa? É verdade E aí, Rosa? Ficou bom mesmo? Ficou Ficou bom Olha aí, gente Como ficou a textura dele Ficou seco Não ficou Não ficou cheio de água Ficou sequinho Ficou bom, não foi? Tá vendo? Olha, tá aí Bota, mostra mais um pouquinho Não pegou bem, não Manda pra apertar a quentura Cuidado aí Pra não se queimar Ele tá muito quente, gente O fogo Olha, gente, olha aí Olha como ficou Olha aí Ficou bom Tem esse meio que tá meio amarelo, né, Rosa? É É porque tinha uns mamões Já tava ficando, já não era Já querendo madurecer, né? Aí, gente A gente aproveitou o mamão Pelo mamão Não foi, Rosa? Foi Pelo mamão tava Já caindo, não foi? Foi, foi A gente tirou o mamão Não foi, Rosa? A gente tirou, foi Porque o mamão tá O pé Ficou doente Não foi? Ninguém ia morrer? Acho que a gente não é doente não É por causa que aqui Quando bate muita água, gente Aí a terra fica muito Encharcada, né, Rosa? É Aí a raiz de mamão Não aguenta muita água Aí ele vai amarelando, né, Rosa? É A gente aproveitou e tirou Foi Pronto, gente Olha É mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Se inscreva no canal Ative o sininho Tchau e fiquem com Deus Fiquem todos com Deus Tchau, gente